A irmã Judy me pediu que desse um aviso. Há uma grande tempestade se aproximando. E quando ela chegar, metade de vocês vai ter medo demais para agir. E a outra metade não vai conseguir ficar quieta. Pode ser um caos. E isso não é bom. Então, a irmã Judy arrumou uma distração. Um filme na sexta à noite, quando a tempestade vai estar no seu auge. Vamos ficar juntos no escuro, assistindo ao O Sinal da Cruz. Um filme cheio de fogo, sexo e morte de cristãos. Divertido. Vai embora. Vai embora, diabo. Vai embora. Vai embora. Obrigado.